O Ministério da Agricultura na Pesca, Sarmutico, Zayka, sexta semana, lançamento do Máquina Dulas Hary e Armazém Centro de Atendimento Agricultura Cudaúlum Babonaro. Durante o Zayka, apoio no Centro, refera-se a Máquina Produção Hary Kulit, Máquina Suco Saco Fos, Nomas Facilita, Bucamercado, Atubele Distribui Fos Rai, Balosa e Redili. Oficial Associação Né Antônio Barreto, o Ratou agradece ao Ministério da Agricultura na Pesca, Liliu e Redireção Agrocomércio, Nomas Bazaika, Tamba Facilita, Unas Associação Raffer, ou de Bucamercado e Redili. Presidente da Autoridade do Município Babonaro, Zéferino Soares dos Santos, reconhece o recurso humano e a Associação Né da Lá Baracé e Rafa e Lanzo, também a capacidade mínima. No conhecimento, se deu cliente, também a Zéferino Russo da Associação Né e o Rá Catbao Inafate. O Rá Catbao Inafate O Rá Catbao Inafate, o Rá Catbao Inafate, o Rá Catbao Inafate, o Rá Catba Inafate á cars e Redil. Cabeza A Or REINFate e o Rá Catba Inafate. quase o Rá Catba Inafate já tomara dekeepers, já tomara dekeepers, já tom hiper com o siper com o SraCo e a Per trabajador. O Diretor Nacional do Agrocomércio Fernando Amaral reconhece o sistema e o mecanismo durante o uso de um mecanismo que comercializa o fósforo e o aralara. O Diretor Nacional do Agrocomércio Fernando Amaral reconhece o aralara. O Diretor Nacional do Agrocomércio Fernando Amaral reconhece o aralara. O Diretor Nacional do Agrocomércio Fernando Amaral reconhece o aralara. O Diretor Nacional do Agrocomércio Fernando Amaral reconhece o aralara. americano Ferris Suárez Zemén.